No abraço apertado, dois amigos unidos pelo esporte. A história de vida de um é exemplo para o outro, que ainda dá os primeiros passos no jiu-jitsu. Eu gosto dele porque ele é cadeirante e ainda treina jiu-jitsu. Tem um orgulho dele. O orgulho que Igor se refere à história de vida de Vinícius. Antes de iniciar o trabalho em uma empresa de construção no Mato Grosso do Sul, o atleta de jiu-jitsu tomou uma vacina contra a febre amarela. E a vacina desencadeou uma doença chamada de síndrome de Adem. Tenho uma lesão cerebral de corrente de vacina. Aí ele altera minha fala um pouco e meus movimentos. A perda dos movimentos levou Vinícius a uma cadeira de rodas e a dependência total da família. Foi aí que o esporte transformou a vida dele. Mesmo sem os movimentos coordenados, o atleta de jiu-jitsu encontrou nas artes marciais o motivo para continuar lutando pela vida. Sem medo, Vinícius se tornou um exemplo de superação. E aqui nos tatames passou a derrubar adversários que vão além de um simples contato físico. Assim, dá muita força, né? A questão de reabilitação, de convívio mesmo, com os atletas, sentir... É um mundo que eu me sinto muito bem, assim. O jiu-jitsu não foi uma escolha aleatória. Vinícius sempre foi incentivado pelo irmão, que é treinador de MMA nos Estados Unidos. Paulo Azambuja é famoso no mundo da luta. Fim de uma família já há vários anos, meu irmão luta também. E foi pelo esporte que Vinícius impressionou o professor Araújo, dono dessa academia em Florianópolis. Ele apareceu na academia uns dois meses atrás, que eu acho que ele está de férias aqui em Florianópolis, né? Ele é do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande. E eu acho que pelo Google ele botou a localização da academia mais próxima à casa dele. E apareceu aqui na academia ele e os parentes dele perguntando se tinha algum problema dele ser cadeirante, alguma coisa. Até então eu não sabia que ele já era graduado. Aí foi uma surpresa, lógico, uma novidade pra gente aqui. Eu falei pra ele, não, você pode vir pra academia treinar sem problema algum. Um dia que já veio, já veio com a faixa roxa, já veio nos apresentando como irmão do Azambuja. Então já era um atleta, na verdade, né? E chegou já se enquadrando conosco, com o mesmo trabalho da gente, com a mesma disciplina, com a mesma honra. Orgulho e reconhecimento. Vini participa de torneios e enfrenta adversários sem qualquer limitação física. No caso dele, particularmente, a gente tem que fazer uma forcinha, porque ele é muito forte realmente, né? Ele é até pelas fisioterapias, pelo exercício diário que ele deve fazer, então ele é forte. Então a gente trabalha com uma forcinha um pouco diferenciada, mas fora isso, tecnicamente, ele é muito bom. E Vini não só ganhou o respeito dos atletas, como também conquistou o coraçãozinho de Igor. Tanto que no dia da despedida, o garoto fez questão de dar um presente. Quer te entregar um presente aqui. Um presente, obrigado. Pra que você quer falar pra ele? Que Deus te abençoe na viagem. Obrigado. O que significa esse barquinho? Pra lembrança dele, tanto é que aqui tá escrito Florianópolis Santa Catarina. Pra toda vez que ele dá pra esse barquinho, ele lembra de mim. Você vai lembrar? Vou lembrar dele bastante. Que ele é teu melhor amigo. É, muito bem tratado aqui. E chega na academia, ele já me ajuda com tudo. É assim que Vini é admirado por quem conhece o seu passado e vê de perto o presente. Vinícius Azambuja é um recordista. Tem me dado muita força, realmente. Até no meio, assim, no meio do que eu amo, né? Que é o esporte, que é o xuxi. É, pessoal. É. É. É.